Eu fico me perguntando quando foi que a gente esqueceu que o nome desse país é o nome de uma árvore. Que o que corre nas nossas veias não é sangue, é seiva. Metade praticamente dos ativistas ambientais que morreram na última década morreram no Brasil. Quando você passa a ser um líder da frente, é você a marca da coisa. Você que é o cara que vai ser morto. Nós estamos queimando riquezas maravilhosas, virtudes curativas dessa floresta, quase mágicas. Por que você chora? Eu tô vendo a índia com a filha virar uma escultura preta. Se queimando. Pode ter um racionamento energético por falta de água num país cheio de água. Se você me perguntar o que significa Belo Monte, morte. Eu tô falando de todo um ecossistema. E aí? É óbvio que quem destrói a Amazônia vai prostituir as índias da Amazônia. Estamos em caminho a ser a grande guerra mundial por ela. Ecologia é a maneira pra fazer alguma coisa que nós fazemos de outro jeito. Nós fazemos cura da terra, nós fazemos um duim. Nós temos que estar preparados pra mudanças climáticas acima dos 2 graus, talvez 3, talvez 4 graus até o final do século. É uma espécie de vender o futuro pra comprar o presente. E tem um termo que eu adoro, que é o tal do florestania. Se você não comprometer as pessoas, não tem jeito. Ela tem que saber que se ela não fizer, ela tá fazendo errado. O grande desafio nosso nessa iniciativa de educação é amazonizar a educação. Hoje eu diria, eu darei a minha vida, mas não deixava ninguém de arrumar a aula dessa. Eu fui batizado, rebatizado pela floresta. A gente tem que fazer alguma coisa. Não é possível, tem gente que já morreu por isso. Tá na tua hora. Vai ter que fazer alguma coisa. Às vezes a gente fica cansado, mas a gente tem que resistir. Se não é o momento, quando será?